Vídeo começa com tela cinza claro onde está escrito Reflexões, no centro, no canto superior esquerdo, ao símbolo internacional de audiodescrição. Em seguida, aparece a imagem do desembargador Arthur Marques da Silva Filho, homem branco, calvo, com cabelos grisalhos na lateral da cabeça, cavanhaque e bigode grisalhos, sentado. Ele veste camisa azul claro, gravata azul escuro com detalhes, paletó azul escuro. No canto inferior direito, há uma mulher, intérprete em libras, fazendo a tradução. Nos cantos superiores, há o símbolo internacional de audiodescrição, à esquerda, e o logotipo do museu do TJSP, à direita. O desembargador narra o conteúdo do vídeo, e imagens variam em planos fechado e aberto, onde se pode visualizar móveis de madeira escura atrás. O magistrado de ontem, eu não sei se mudou muito, era bem conservador, né? Bem conservador, e eu me lembro, assim, das dificuldades que nós tínhamos de enfrentar o chamado conservadurismo, né? E as dificuldades de contato com os órgãos superiores da administração. Eu sempre fui muito flexível em relação ao relacionamento com os magistrados e com todos os servidores. Eu sempre procurei ver a pessoa e não o cargo. Um dia desse, eu estive visitando uma cidade, mais precisamente Itapitininga, a terra de minha mulher, e verifiquei que a escola lá, em Itapitininga, também foi projeto de ramos e azevedo. São Paulo tem, assim, uma arquitetura que representa uma simbologia da época de ramos e azevedo que é notável. É, podemos comparar qualquer país da Europa continental. Dizem que a inspiração do Tribunal de Justiça de ramos e azevedo foi o Tribunal Constitucional de Roma, né? E, passando por lá, a gente percebe que algumas, algumas delicadezas próprias da construção daquela época constam aqui no nosso tribunal. Quando se fala em memória, eu sempre fico a pensar que hoje nós temos uma tecnologia que permite a gravação. Mas, há tempos atrás, eu tentei resgatar algumas fotografias da minha infância e verifiquei a dificuldade que nós tínhamos na época, né? Porque nós não tínhamos um registro e, para fotografar, se contratava um fotógrafo, era uma coisa interessante. Agora, a memória nacional, ela tem uma preservação de ordem constitucional, né? Eu me recordo que, durante algum tempo, eu trabalhei junto aos nossos arquivos e tive chance de verificar que nós temos um grande material que nem sempre é muito bem cuidado, né? O museu aqui, a gente percebe a dedicação dos servidores e como o tribunal cuidou com carinho aqui do museu, né? Que é muito gratificante para todos nós. O judiciário sempre se pautou por uma conduta de retidão, de abnegação, de muito trabalho, perseverança e dedicação. É um gigante, né? E é uma dificuldade enorme de administrá-lo, né? Eu percebi isso claramente em várias ocasiões, né? E é um tribunal que, desconfortavelmente, ainda não consegue vencer todas as dificuldades na área tecnológica, né? O avanço tecnológico é muito grande, né? A cada minuto há algumas mudanças e eu entendo que, realmente, a nossa grande dificuldade é acompanhar essa, eu diria assim, quarta revolução industrial. Durante o período em que estive na magistratura, eu fui muito feliz. Eu tive chance de fazer mestrado, fiz dois cursos de especialização, fiz doutorado, fiz docência, consegui também acompanhar os movimentos associativos. Eu fui eleito primeiro conselheiro, depois vice-presidente e depois presidente da PAMAGE. Eu sempre procurei reconhecer que nós temos dois caminhos para segurar o Estado democrático de direito. O primeiro deles são as eleições. O segundo são os concursos públicos. São os dois mecanismos que valorizam a pessoa humana e que nós devemos prestigiar muito. Porque, pelas eleições, nós escolhemos aqueles que vão dirigir o país, o Estado, o município e os nossos parlamentares no plano federal, estadual e municipal. E os concursos conduzem os nossos servidores aos cargos. E hoje as empresas também particulares prestigiam o concurso na escolha dos seus colaboradores. A mensagem que eu gostaria de transmitir é essa, de que o Estado democrático de direito se fortalece com eleições livres e com concursos públicos transparentes. As letras S e P, composto por faixas horizontais pretas e brancas e, ao centro, retângulo vermelho com bordas douradas e uma espada, que sustenta uma balança, as letras S e P e uma estrela dourada em cada canto. Acima está escrito o Tribunal de Justiça em, na base, a data 3 de fevereiro de 1874. Na parte inferior, está escrito o texto Produção. Secretaria da Presidência Diretoria de Comunicação Social Diretoria de Relações Institucionais Museu